E agora eu vou mandar salve pra outras pessoas também. Que estão sempre comentando aí nos vídeos que são crias pra caramba. Um é o Biel D220, outro é o Kaique SSJ1. Tamo junto. Os últimos inscritos aí do canal de corte. Meu Deus! Eu quero palpite se tem pelo menos um tapa na cara. Se tiver um tapa na cara, eu... Eu tô 10 reais pra todo mundo. Tô brincando pra alguém. Valeu, Aponso! Não tem comigo, que... Onde que ele tá? Onde? Ele tá de blusa azul? Ele mesmo! É a Lavinha e a Madhu. Não, não, não. Calma, calma. Fica aqui. O que vocês acham, Mastrinaski? A Madhu ou a Lavinha? Deixa eles verem a gente. Porque assim, a gente não sabe se eles têm alguma coisa mesmo. Tá. Quem é Mastrinaski? E ela deitada no colinho dele. Tá, calma. Vamos ali mais perto pra gente gravar. A gente vai ter que ir atrás pra guardar a prova, tá? Fica calma. Ai, ela tá de braço da... Ela abraçou ele, né? Ela abraçou ele, né? Ela abraçou ele. Ela abraçou ele. Eu vou lá. Não, fica aqui. Eu vou lá. Eu tô com medo do seguro. Eu não sei a vinha embaçada. Eles estão se abraçando, eles estão se abraçando, eles estão se abraçando. Como anda mensagem de voz? Calma São Luís. Eu vou lá agora. Não, mano. Lavinha, Lavinha, espero. O que você vai fazer? Você tá louca? Lavinha, não escreve. Que vergonha, chat, brigar no shopping. Eu faria de tudo, menos isso. Não, espera. Imagina eu brigar no shopping com todo mundo olhando. O que que é isso? Puta que pariu, nem fudendo. Ah, não dá, véi. Não consigo, chat. Isso aqui não dá. Não dá. Não, o pior é que as duas se cobram assim, parece que é a melhor amiga. Você quer dar pro Gabriel, né? Vou te dar um tapa na cara. Dá na bunda. Na cara. Na bunda. Pô, tá de sacanagem? Pô, de briga é essa, cara? Gente, calma, pelo amor de Deus. Sem escândalo. Sem escândalo. Sem escândalo. Sem escândalo. Quem é ele? Quem é ele? Quem é meu primo? Não grita, pelo amor de Deus. Tem insegurança aqui. É, eu vi você de mão dada. Quem que é esse cara? Você não dá? Você não dá. Não dá pra você a sua família. Não, eu sou sensível. Caralho. Calma, gente. Eu sou trouxa. Gente, pelo amor de Deus. O menino tá aqui. Você engana os outros. Você é meio idiota. Não, não. Calma, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não tem nada. Quem é você? Ai, meu Deus do céu. Ai, não dá. Aaaaaaaaaaaaah. Gente, pelo amor de Deus, tem um monte de gente olhando. Pelo amor de Deus. Se tem umas paradas que vocês não conseguem assistir, que tem um instinto da cabeça que não te deixa, é tipo a minha live Gente, calma, pelo amor de Deus Gente, vamos embora, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, vamos embora, vamos embora É, exatamente, pelo amor de Deus Gente, não, pelo amor de Deus Para com isso, parou, parou, parou Para com isso, parou, não, beleza Não, se tá louco, tem que segurar a sua Doce reais, dez, dez, dez Manda salve em algum vídeo já para mim, meu nome é Leandra É nóis, Leandra, e agora eu vou mandar salve para outras pessoas também Que tão sempre comentando aí nos vídeos que são crias pra caramba Um é o Biel D220, outro é o Kaique SSJ1 Tamo junto, os últimos inscritos aí do canal de corte Gente, pelo amor de Deus, tá cheio de segurança no shopping aqui, vai dar problema, a mulher tá até gravando ali, elas são de menor, moça Elas são de menor Tá bom? Dá problema para a senhora se postar Tá bom É, dá problema para as, para as elas Mas não dá para a Paty Valeu, Diguinho, seu puto Não, 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 pelo amor de Deus, parou, parou Tá, chega, gente Escuta Tá, deixa eu falar Você tá querendo, você tá querendo ligar para mim? Vamos marcar Chega, gente Chega, tá, então chega, chega, chega Gente Marcar o quê? Eu quebro você no meio Meu Deus do céu, que terrível Que praça 15, você não vai, você não vai coisa nenhuma Gente, pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus, chega Madu, vai para a sua casa, pelo amor de Deus E você vai para a... Vinha, vambora Gente, pelo amor, Madu Pelo amor de Deus Vambora Vai, ela é uma ridícula E é livre Tá bom, chega, chega, chega Tá bom Eu sei, calma Calma, calma Pelo amor de Deus Sim, mano, cinco reais Sou Sim, mano Oi, sou eu Qual é o nome do corte do Gabi? Pra eu nunca fazer Como assim, criança, pai Escuta, eu tenho que falar com você Mas eu não posso falar agora, ok? Eu tenho que ir atrás dela Na moral O cara que usa uma camiseta dessa Da Nike Ah, cê quer dar, cê faz Antes que ela faça uma boa besteira Mas depois a gente conversa Lavinia, espera, Lavinia Espera, Lavinia Pelo amor de Deus Cê viu que chegou segura no salário? Eu sei, calma Vamos embora Eu não sabia que você ia chegar fazendo isso Vocês quase se pegaram lá, essa doida GG É ela de querer brigar comigo Cê viu como é que sentia? O moleque não sabia Da gravidez E mesmo se fosse primo Como que ele não sabia? Ah, vamos pra casa, vamos pra casa Agora a gente já tem alguma prova, pelo menos Ah, você tem prova? Vocês me perdoam? Escuta, eu sei que você tá nervosa Mas, ó, deixa eu te falar Você precisa ficar calma Não, você não vai voltar Você não vai voltar Ó, me quebrou, Paty Chegou a ter segurança lá Fala pra gente Eu quase mome de vergonha Eu vou pegar ela amanhã Eu vou pegar ela amanhã Lavinia, deixa eu te falar Eu vou arridar Claro que eu não entendo Por que manequim de loja Eu vou pegar ela amanhã Que quer mostrar as roupas É careca Não dá pra ver se a roupa é boa ou não Numa pessoa careca Eu vou pegar ela amanhã Lavinia, deixa eu te falar Eu vou arriditar a cara dela Lavinia, me escuta Eu sei que você tá com raiva Você tem motivo Mas eu quero te pedir pra você não fazer nada Pensa direito Amanhã eu vou fazer Hoje não, porque já deu BO Por causa de segurança Mas amanhã eu só vou arrebentar a cara dela Ah, por que, Lavinia? Sabe por quê? Porque o problema é que ela acha que ela manda Em tudo Ela acha que ela é o centro das atenções Ela tentando me enganar Enganar o Gabriel Tentando enganar os cria Aqui não Aqui não Lavinia Você é Ídolo Lançou 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 A boa, cara Nem fodendo Ah, não Tá tentando enganar os cria Aqui? Não Valeu, Lucas Seu puto Ha, ha Porra Ai, meu Deus Tá, você tem certeza disso? Não Absoluta Eu queria até um ringue Pra gente pegar Cara, que ringue? Meu sonho Tá, calma Ok, tá O que você quer fazer agora? Você quer ir pra casa? Você quer fazer o quê? Eu vou andar um pouco Eu quero ficar um pouco sozinha Pra pegar pra mim Você tem certeza? Você não vai voltar lá, né, Lúcia? Pelo amor de Deus Você tem certeza que não quer que eu fique com você? Não, eu quero ficar um pouco sozinha Olha o piquinho da teta, chat Do manequim Aparecendo? Brincadeira, hein? Cadê o respeito? Cadê o respeito? Não quero ver isso Ai, meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Você viu o tamanho da confusão que deu O tamanho da confusão que deu O segurança chegou na hora Eu tava rastrando Sabe o que era meu sonho? Ter o bico da minha teta duro, mano Já viu aqueles bicos de teta masculino Que parece que a teta é uma só Queria ter o biquinho, tá ligado? Acho que fica pra caralho Quando eu ia no rolo e sem camisa Eu ficava passando a mão na língua E ficava assim na teta, ó Até a teta ficar excitadinha, sabe? Pra ficar daorinha Vocês nunca fizeram isso, não, chat? Ô, valeu, soca nunca Obrigado, irmão Graças a Deus que era perigoso Pra levar da menina pra dentro Não sei o que dia fazer Mas enfim, gente Eu vou ver se eu procuro a Madu aqui no shopping Pra tentar conversar com ela Pra ver se ela não desistir Dessa bobeira de briga Porque essas duas tem que parar com isso Ainda mais que a Madu tá dizendo que tá grávida, né? Eu vou atrás dela pra ver o que que eu consigo, gente Pra ver se eu consigo fazer com que ela desista dessa bobeira Já rouba, hein Essa aí tá muito pica do que eu tô aí Gente, deixa eu ver Ela tava aqui Ai, ela tá ali Ela tá ali Achei ela Ela tava aqui com o menino naquela hora E imaginei que ela ia voltar aqui Te achei, Madu Tava atrás de você no shopping inteiro Madu O que que... Não deixa a menina ficar aí fora Fumando um maço de cigarro Um paieiro Um charuto Tá de sacanagem? Foi aquilo, Madu Pelo amor de Deus Que foi o quê? Ela chegou igual o doente Querendo me bater Querendo me preocupar da minha Nossa, eu tô feinho hoje, né? Eu, hein? Nossa Dois dias sem tomar banho Você fica parecendo um imbecil Sei lá Tô feinho demais Eu, hein? Foi aquele, gente Meu Deus Vocês viram que chegou até a segurança? Escândalo foi o que ela fez, né? Tá, mas e aí Você com o filho na barriga E o que que vai fazer? Que filho? Ué? Ah Ué, você não tá grávida? Valeu, Alec Paty, eu tava sozinha, né? De Buenas, no shopping Pro meu primo Né? Porque ele é meu primo Vocês são loucas Madu Você tem certeza que ele é teu primo? Eu gravei Eu gravei vocês dois, Madu Fazendo carinha no cabelo Pegando no braço, Madu Mas que amor de família? Ah, que amor de família que é esse? Cadê o menino? Ah, quem nunca pegou a prima, né? Chate Tá de sacanagem? Na verdade, eu não tenho prima Mas, pô Vocês com certeza já devem ter pego a prima Ele foi embora, né? Depois do escândalo Que essa louca fez Aí ele foi embora Foi Foi embora Agora eu tô aqui esperando Minha mãe pedir um Uber pra mim Ela nem tem dinheiro pra pedir Mas ela tem que pedir, né? Entendi Que eu ia embora com ele Inclusive, a gente pôde ir lá em casa Falar com sua mãe, né? Por quê? Porque até agora eu não conversei com ela Sobre esse assunto, né, Madu? Você já conversou com sua mãe Sobre esse assunto? Já Ela já sabe Você não precisa nem falar com ela Entendi Entendi Ela já sabe de tudo Tá, Madu Deixa eu te falar uma coisa Andam dizendo que o tuê é o demônio Tudo que eles têm se se transforma É Então se deixar pegar Pelo sonho que o detalhe Que o diabo se esconde Droga, nós tem demônio Você falou que você tá grávida Não tá grávida? Uhum Então eu quero te pedir Desiste dessa história de briga Desiste dessa história de briga Ou, sabe essa corrente minha aqui? Que brilha pra caralho? É falsa Nunca contei pra você Mas agora eu tô contando Paguei 50 Ou então Vocês vão se pegar amanhã na praça Vocês vão se arrebentar tudo Como vai? Eu vou... Eu vou... Ah... E você era virgem com pinto E agora é virgem sem pinto Porque me chamou na DM Falando que perdeu a virgindade E perguntou quanto tempo passa pra parar de doer a sua bunda Brincadeira, hein? O que vai acontecer? Porque eu tava de boa Eu nem tava mexendo com ela Ela foi encher o saco Numa tarde que eu tirei Sexta-feira E ela veio encher o saco brigando comigo Entendeu? Então eu vou bater nela assim Um tipo Maduro, por favor Desiste dessa história, Maduro Eu tenho certeza que eu não vou perder o filho Quem quer ver uma briga de soco de digital? Tenho certeza que não vai perder o filho E se acontecer alguma coisa? Se você cair no chão, acontecer alguma coisa? Você não tá preocupada, não? Por pelo menos eu vou ter regaçado o caderno Mano Sério, eu desisto Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Vocês duas tem que se acertar e parar com essa história Nenhuma das duas estão com o Gabriel agora Que saco, cara Eu tava de boa Estava louca e veio falar comigo Ela é louca Paty, você não tá entendendo Ela é louca Ah, ela é completamente louca, né, Maduro? Ela é completamente louca Ela deve ser... Valeu, estagiário Obrigado, irmão Mano Enfim Então você não vai desistir disso Não vou Não adianta, Paty Não adianta E relaxa, o bebê vai ficar quietinho É, relaxa Aham Então tá bom Eu tô indo embora, então, Maduro Eu tô indo embora porque Preciso pensar O que eu vou fazer com vocês duas Eu acho que eu vou conversar com a sua mãe Hoje ainda Se eu chegar em casa e ela tiver Ela vai conversar com... A mãe, eu queria acordar e ir pra escola Era tão legal Com ela Pra ela te segurar em casa Não deixa você sair Tá bom Ela não vai conseguir Você não vai conseguir o que você quer Mano, sério Eu não tô aguentando mais Essas duas Vocês estão reclamando da escola Só que escola é muito legal, tá? Não sei do que vocês reclamam Vocês tem noção que o dia vocês vão entrar na faculdade Vão ficar trabalhando o dia inteiro Escola é muito legal Sim Tá? Muito Tchau 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 Tchau